Música Fazendo a entrega dos equipamentos do Nova Frota. Nós tivemos uma etapa de entregas feitas antes do período eleitoral, mais de 2 mil equipamentos distribuídos para todas as cidades do estado. Hoje nós estamos entregando mais de 190 equipamentos para mais de 80 cidades, equipamentos que estão destinados ao apoio ao pequeno produtor, ao apoio à manutenção de estradas rurais, que vão incorporar as frotas dos municípios para que eles possam atender melhor a zona rural. Então é uma alegria estar aqui numa fazenda experimental da Secretaria da Agricultura do Estado, aliás, uma fazenda modelo que inicia um processo profissionalizado de integração lavoura-pecuária, fazendo a entrega para mais de 80 cidades de todo o estado que estão aqui em São José do Rio Preto. Música É um programa fantástico que, sem dúvida nenhuma, junto com o programa Melhor Caminho, são 5.299 quilômetros de estradas rurais melhoradas, perenizadas, com corte de esgoto, caixa de contenção. Essas máquinas poderão fazer a manutenção dessas estradas, para que elas nunca se acabem. Para o lado das máquinas agrícolas, é um convênio também assinado com as prefeituras, que destina essas máquinas às pequenas propriedades, dentro de um critério que cada uma cria, tem um pré-critério já estabelecido, e eles podem ajudar as pequenas propriedades a produzir melhor, junto com a nossa Cátia, que dá toda a assistência técnica de adubação, de calagem, de melhores práticas agrícolas. Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Legenda Adriana Zanotto